E essa aqui é pro vaqueiro cobra-choca E essa aqui vai tocar no paledão cobra-choca Bora estouradão Paledão, borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode Paledão, borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode E o nome dele é Roberto cobra-choca Bora vaqueiro Em do repertório Aonde ele chega, bota logo pra lascar É solito de uísque, roda e canta na soma Mas mesmo a rica doita, o sol com meu paredão Marqueiro cobra-choca, estouradão na região Chegou na martejada, chegue o puta Varedão, borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode Varedão, borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode Varedão, borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode Varedão, borroseira do vaqueiro cobra-choca Respeita nós aí, nós tentamos o que pode Faredão Vaqueiro Cabra Xoca E o nome dele é Roberto Cabra Xoca Isso aqui é Jack Sebalal Viva, hein? É o Bando Serias Para ninguém Chegando uma repertório novo, hein? Essa aqui é Jack Sebalal Viva Pra Juninho, pra Sebalal, para a galera, hein? Cinco de sucesso Seu Viva, hein? Bem-vindo, fica à vontade Que o interior é rádio, mulher bonita E tem seu valor Por nós não tem besteira A chama na versão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui o interior é rádio, mulher bonita E tem seu valor Por nós não tem besteira A chama na versão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão É foda, despertar meu povo Que veio com a roça, galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir Não tem hora, galera do interior É foda Respeitar meu povo Que veio com a roça, galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir Não tem hora Olha o sucesso, hein? Bora o vaqueiro cobra-choga, hein? Bora, então, o vaqueiro cobra-choga Bora gol quadral do céu, hein? Aí, ó Segura o sucesso Bem-vindo, fica à vontade Aqui o interior é rádio, mulher bonita E tem seu valor Por nós não tem besteira A chama na versão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui o interior é rádio, mulher bonita E tem seu valor Por nós não tem besteira A chama na versão Se tem porra de verdade Aumenta o som do paredão Galera do interior, é foda Respeita o meu povo, me fez o carroça Galera do interior, é foda Bola, toma rumo aqui pra curtir, não tem hora Galera do interior, é foda Respeita o meu povo, me fez o carroça Galera do interior, é foda Bola, toma rumo aqui pra curtir, não tem hora Só quer sucesso, hein? É Jaco Cibana ao vivo Petisco by Major Simpli, isso Chegando mais sucesso, isso aqui é Jaco Cibana Gravando tudo ao vivo, meu patrão, é bando CDs Esse é moral, hein? Ao diga assim, velho E aí, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer E aí, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e não vá sofrer Toca maquiagem, passe o batom Não vá chorar porque não merece você Prepara o belo look da balada Convido as amiguinhas preparada Faz ele sentir o que perdeu Despeita esse corpinho que te bate deu E aí, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer E aí, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e não vá sofrer Toca maquiagem, passe o batom Não vá chorar porque não merece você Prepara o belo look da balada Convido as amiguinhas preparada Faz ele sentir o que perdeu Despeita esse corpinho que te bate deu E aí, chama a galera Bate palminha e começa a descer, 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 descer E aí, chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Logo pra cima, vai! E aí, chama a galera, faz a rodinha E aí, chama a galera, faz a rodinha Pulega Chegando sucesso aí que é tema, hein? Vamos balançar E eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha E eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Se tô namorando, a gente se encaixa Se tô namorando, a gente se encaixa Se tô namorando, a gente se encaixa E vai ralando o biscoito com a bolacha Olha balançado, hein? Bora, Marcelo, da oficina Esse cara é moral, hein? Oi E eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha É bom demais, hein? E eu tenho um biscoito E ela tem a bolacha Se tô namorando, a gente se encaixa Se tô namorando, a gente se encaixa Se tô namorando, a gente se encaixa E vai ralando o biscoito com a bolacha E rala, rala o biscoito com a bolacha E vai ralando o biscoito com a bolacha E vai ralando o biscoito na bolacha Bora, meu padrão, Zeca, viu? Galera, uma fé do Rio de Janeiro, hein? Oi! Bora, minha negra, curtir em casa Vamos balançar, hein? Chegaram mais sucesso e reperto Moça, olhe bem esse vaqueiro Que corre o Brasil inteiro correndo gado Eu posso até ter ganhado dinheiro Liado pra zendeiro, mas eu sou do mato Eu gosto do cuscos com leite Da água, do poche, do pente, do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada, mas nada me enude O meu português todo errado Não sei se incomoda o jeito de eu falar Em vez de em cima é rimba Pra onde é pra onde é mais original Moça, esquece a cidade E vê de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Eu não mudo meu jeito Eu não mudo toda hora Eu não vou mudar Despeito é meu jeito A ganhar de matudu Mas eu sei amar Na cama, carinhoso Na pista, eu sou bruto Eu não vou mudar Despeito é meu jeito A ganhar de matudu Mas eu sei amar Na cama, carinhoso Na pista, eu sou bruto Bora, vaqueiro Uo, nega Moça, olhe bem esse vaqueiro Que corre o Brasil inteiro Correndo gado Eu posso até ter ganhado dinheiro Virado pra vender Mas eu sou do mato Eu gosto do cusco com leite Da água Do peixe Do pote Do açude Vejo essas mãos calejadas Essa calça rasgada Mas nada me ilude O meu português Estou derrado Não sei se incomoda O jeito de eu falar E ver de em cima é em riba Pra onde é pra onde é mais original Moça, esquece a cidade E vê de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa Não mudo meu jeito Não mudo por nada Eu não vou mudar Despeito ao meu jeito A ganhar de matudu Mas eu sei amar Na cama, carinhoso Na pista, eu sou bruto Eu não vou mudar Despeito ao meu jeito A ganhar de matudu Mas eu sei amar Na cama, carinhoso Na pista, eu sou bruto Bora meu patão batista Desculpa, irapuru Agora o mais sucesso Já que se banda Repertor 90 Para o filho dos teclados Meu patrão Tá mandando esse Olhe por quê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê Se quer por mim eu namorei isso Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Assinou, não me engorda essa dor Agora tá pensando Que é só dizer em cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Na-na-ni-neném Igual ela só uma Igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Na-na-ni-neném Igual ela só uma Igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Na-na-ni-neném Igual ela só uma Igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Na-na-ni-neném Igual ela só uma Igual você tem cem Tá mandando esse olhinho por quê Talvez eu tenha um compromisso Meu que status tá valendo o quê Sei que é por meu namorinhos Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só Vem cá que eu vou Tá se quer eu trair meu bem Nananinanem Igual ela só uma Igual você tem Se quer eu trair meu bem Nananinanem Igual ela só uma Igual você tem Se quer eu trair meu bem Nananinanem Igual ela só uma Igual você tem Se quer eu trair meu bem Nananinanem Igual ela só uma Igual você tem Se quer eu trair meu bem Alô, e aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparada? Ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber Quando o álcool sobe na cabeça Eu não respondo por mim Desce dois baldinhos de cerveja O que eu quero é curtir Quando o álcool sobe na cabeça Eu não respondo por mim Desce dois baldinhos de cerveja O que eu quero é curtir Ô, dança com o lado comigo, baby Dança com o lado comigo, love Dança com o lado comigo, baby E hoje é seu dia de sorte Ô, dança com o lado comigo, baby Dança com o lado comigo, love Dança com o lado comigo, baby E hoje é seu dia de sorte Alô, e aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparado, tu vai morrer Tá todo ponto pra beber Quando o álcool sobe na cabeça Eu não respondo por mim Desce dois baldinhos de cerveja O que eu quero é gostir Quando o álcool sobe na cabeça Eu não respondo por mim Desce dois baldinhos de cerveja O que eu quero é gostir Dança colado comigo, bebe Dança colado comigo, love Dança colado comigo, bebe E hoje é seu dia de sorte Dança colado comigo, bebe Dança colado comigo, love Dança colado comigo, bebe E hoje é seu dia de sorte Isso aqui é já que você vai não ouvir Vem meu bichinho Baredinho, JL Oh, tá chegando mais sucesso, hein E essa que eu vou mandar especial pro seu Roberto Galera massa, eles viram dois na serra, hein Bora, Michel Galera aí que apoia já que você vai não ouvir Meu avô gostava de ver a novinha dançando Na televisão, passava o dia olhando E deu partido o gato pra montar um paredão Pra fazer corró lá no meio do sertão Quando o Ré ligou o som, a novinha se abrôs A pressão do Ré baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, no paredão do trovô Fazendo o regalado A pressão do Ré baixou Meu avô gostava de ver a novinha dançando Na televisão, passava o dia olhando E deu partido o gato pra montar um paredão Pra fazer corró lá no meio do sertão Meu avô gostava de ver a novinha dançando Na televisão, passava o dia olhando E deu partido o gato pra montar um paredão Pra fazer corró lá no meio do sertão Quando o Ré ligou o som, a novinha se abrôs Fazendo o regalado E a pressão do Ré baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, no paredão do vovô Fazendo o regalado, a pressão do Ré baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, no paredão do vovô Fazendo o regalado, a pressão do Ré baixou Só que é o swing dos paredão, hein? Oi! Bora meu parceiro, Bande Gleison Localista é do trio Para o Marilu, os teclados, o coração ali Oro, tá swing Bora meu patrão, Felipe FG Pá, tá chueira Galera, macem Bora, Nizinho Galera, descorpião do forró Eu tô a admirar Os velhinhos do forró Cinco horas que lhe dá Até descer o suor E a velhinha ainda dizendo Meu cachorrão arrochou o nó E a velhinha ainda dizendo Meu velhinho arrochou o nó Eu disse, é o Viagra, meu velho É o Viagra O vé de pavio aceso E o danado não apaga É o Viagra, meu velho É o Viagra O vé de pavio aceso E o danado não apaga Quem não gosta De pó De fazer o Jack Sevan Cada vez fica melhor E quem não gosta De pó E a pegada aqui é boa demais Vai Cada vez fica melhor Esquidigirigiriga Esquidigirigido Esquidigirigiriga Esquidigirigido Esquidigirigiriga Esquidigirigido Vamos para essa canção Certo, vai Ô, nega Galera, macete do clube Da galera E minha roça e plia Sem hora a lua Sem minha padrô Para, vidro Eu tô admirado Os velhinhos no pó Sigo horas que ele dança Até descer o suor E a velhinha ainda dizendo Ai meu velho Arrocha o nó E a velhinha ainda dizendo O canto é arrocha o nó E é o viagra Meu velho É o viagra O velho de pago e você E o danado não apaga É o viagra Meu velho É o viagra O velho de pago e você E o danado não apaga E quem não gosta De pó A banda vem aqui Cada vez fica melhor E quem não gosta De pó Pareguinha, jopa Cada vez fica melhor Digirigidigas Digirigidigu Digirigidigas Digirigidigu Digirigidigu Digarigidum Vamos lá no Zé queativas no relatives Bota um bracinho Jacinto MaramVibo Uh, Guimara Bora, meu pato Yoan, um play Salom a cela therapy É o passar do Rio de Janeiro, hein Uh, agora massa, Jaqueline Uh, Guimara Eita, chegando uma répertora nova atualizada, hein? Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, nosso combinado era não ligar Passar sentindo volta, da cama amarrotada, das roupas pela casa, cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Aí uma madrugada, o que tava errada, tá inesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, nosso combinado era não ligar Passar sentindo volta, da cama amarrotada, das roupas pela casa, cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar Aí uma madrugada, viu que tava errada, tá inesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Segura os processos Eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando guaxinim Oh, eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando guaxinim Tô pegando guaxinim Tô pegando guaxinim Tô pegando guaxinim Oh meu amor não faz assim Tô pegando guaxinim Tô pegando guaxinim Pegando guaxinim Oh meu amor não faz assim Mulher, esses amores Ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite Peguei no guaxinim, molha esse zangô, ficou com raiva de mim Sabe por que eu fiz o seu doido e não peguei no guaxinim? Vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim, vou pegar Meu amor não faz assim, vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, meu amor não faz assim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim, essa noite eu sonhei pegando o guaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim, essa noite eu sonhei pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim, pegar Meu amor não faz assim, vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, meu amor não faz assim Amor esse zangô, ficou com raiva de mim, só porque eu passei a noite Não peguei no guaxinim, esse zangô, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxinim Vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, tô pegando o guaxinim Vou pegar o guaxinim, meu amor não faz assim Segura o sucesso Chegando mais um que é sucesso, hein? E essa aqui é pra tocar no paredão E o nome dele é Vandro C. Dias Se eu te curralar na minha cama eu vou te arrepiar Para se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora se acabar Bora, 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 bora Se acabar nenê Só no Oriola Bora, 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 bora Se eu te curralar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar nenê Bora, 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 bora Vai Só no Oriola É ao vivo, hein, pai É o Bando C. Dias Chegando mais uma, bichinho É sucesso, hein Vai dizer assim É que se vai no ao vivo Estampião, bichinho de estimação O meu viver Estampião, bichinho de estimação No meu viveiro Tô criando uma bombinha Um certo dia Apareceu o Bando C. Dias Apareceu um gavião Bom dia, bichinho de estimação Saiu da Maria Tá de volta Minha bichinha Eu adoro Eu adoro Minha bichinha Boa noite Canceno Perfeito P. Dias Boa noite Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto